Vou passar a palavra, então, agora para a Arlete, da Aspesques, não é isso? Aspesques, é isso mesmo. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Arlete, eu sou professora da Rede Municipal de São Caetano, estou aqui representando a Aspesques, que é uma associação dos profissionais da educação de São Caetano, foi fundada em 2017, e também estou falando pela subsede da POSP em São Caetano do Sul, tá bom? Agradeço pela presença aqui de fala na audiência e também venho manifestar o nosso total, pleno apoio ao caso das professoras, da Catarina, da Aline e da Gisele. Infelizmente, Janaze, como as colegas acabaram de dizer, as práticas autoritárias de São Caetano, elas são comuns, né? Uma prova disso são os inúmeros casos que os gestores municipais, das escolas municipais, eles levam para a corregedoria. Então, na nossa associação, nós recebemos com muita frequência denúncias desses profissionais de todos os ramos da atividade na educação, né? Em São Caetano tem essa cultura do medo e criou-se um fantasma. As pessoas, elas não conseguem falar, elas não têm voz, elas colocam, foi colocada uma barreira que impede com que essas pessoas falem, se pronunciem. Agora, como veio a público o caso dessas professoras, nós estamos recebendo, assim, uma cachoeira de denúncias, né? Nós vamos também aí estudar uma forma de criar um canal de denúncias, porque as coisas agora, que elas tomaram corpo, né? Então, as pessoas estão se sentindo encorajadas, estão procurando muito mais agora a gente. Como as meninas próprias colocaram, o caso da Catarina Troiano é uma queixa crime, né? É vergonhoso o fato da professora se manifestar contra o retorno presencial, o secretário da Educação vai até uma delegacia de polícia e abre uma queixa crime contra a professora. O caso da professora Gisele, né? Dian Paoli, também por se manifestar contra o retorno presencial e colocar toda a situação pandêmica dentro das suas aulas, né? No contexto das suas aulas de sociologia, ela recebe como resultado um processo administrativo com suspensão e ainda com indicativo de demissão por justa causa. Olha o que a gente está vindo trazer a público para vocês. Eu sei que é muito vergonhoso, é muito primário, né? Todo esse comportamento da gestão do município, mas é assim que nós estamos sendo tratados atualmente. As professoras foram punidas por se colocarem contra o retorno presencial, a gente sabe disso, quando havia uma sentença em vigor proibindo essa prática. É nítido o assédio moral, judicial, como você bem coloca, e o ataque aos direitos sociais, políticos e humanos estão sendo praticados por essa administração. E eu peço a liberdade aí para falar, né? Eu quero aproveitar esse espaço de denúncia para falar algumas práticas que o município de São Caetano vem exercendo contra nós, educadores, em efetivo exercício, né? São Caetano é uma das cidades com a maior renda per capita do Brasil e não disponibilizou equipamento e nem chip de dados para os alunos. Muitos alunos, 30% dos alunos da rede municipal de São Caetano não estão frequentando as aulas remotas porque não disponibilizam nem de equipamento e nem de chip de dados. novamente reforçando, é uma vergonha eu vi a público colocar uma situação dessa para uma cidade de São Caetano com a renda per capita que tem atualmente, né? Ficou durante cinco meses, de novembro a abril sem pagar o cartão merenda para as famílias desses estudantes. Os supervisores da educação do município estão entrando nos nossos mites sem a nossa permissão para nos controlar, para nos calar, para nos vigiar. Semana passada, Giannase, a administração soltou uma nota dizendo que nós deveríamos ter cuidados com o que nós estávamos postando no mural da nossa sala de aula online. Olha, mais uma prática de vigilância que essa prefeitura tem, né? Então, ele pega postes da professora Catarina vigia, eles vigiam as nossas redes sociais, né? E ainda controlam as nossas postagens no mural da nossa sala de aula. Olha só. Os cargos de gestão, como já foi bem colocado por vocês, os cargos de gestão são todos de confiança, não existe concurso público para isso. Não temos um plano de carreira, não temos um estatuto do magistério. O nosso PNE, ele foi revisto, foi revisado em novembro de 2020 por nós, educadores do município, e até agora ele não foi aprovado. São Caetano, que possui uma das melhores notas do IDEB do país, é a prefeitura, é o município que paga um dos piores salários aos servidores municipais. Nós nos esforçamos, nós cumprimos os nossos papéis de educadores, a gente consegue fazer com que os nossos alunos, eles tenham um excelente desempenho nas provas oficiais externas. Em contrapartida, o que nós recebemos? O pior salário da região, e ainda eles cancelaram o nosso bônus. O bônus que foi garantido, que foi oferecido aos trabalhadores para fazer com que o nosso salário, ele se equiparasse, saísse dessa miséria. Eles cortaram esse ano. Mas os gestores do município, eles ganharam uma gratificação, a gente não sabe nem explicar direito o que foi que eles ganharam, tá, Janás? Mas eles ganharam uma gratificação, uma bonificação, um reajuste. Nós estávamos conversando na tarde de hoje, e nós não conseguimos entrar no consenso para saber qual foi o tipo de gratificação que os gestores receberam. Por quê? Porque as coisas são veladas no município. Se as coisas fossem feitas de uma forma transparente, nós teríamos certeza do que realmente os gestores receberam. Mas o fato é, enquanto os professores, foi cancelado o nosso bônus, o nosso salário não teve nenhum tipo de reajuste, esses mesmos gestores, que são cargos de confiança do poder executivo, eles tiveram uma gratificação em 2021, tá? Esse dinheiro, é lógico, que ele saiu aí dos cofres públicos. Nós, nas PESC, nós apenas não criticamos o município, né, a administração. Nós temos um plano, nós elaboramos, no mês de fevereiro, um plano emergencial para a educação. Nós temos uma proposta, nós queremos ser ouvidos. E a gente não consegue diálogo com a administração. Não é diálogo, não é ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. E sim, sentar com a gente, elaborar estratégia, elaborar um plano, elaborar um processo em que realmente os professores, os profissionais da educação, não só os professores, eles consigam fazer parte desse instrumento de ação para os estudantes do município. E eu quero terminar aqui a minha fala dizendo que chega de falácia, basta de perseguição, vigilância, patrulha e não a censura. A gente não aguenta mais. Obrigado pela oportunidade. me sinto contemplada aí pela fala das colegas. Obrigada, Janazi.